Salve aí, galera! Estamos agora num momento muito importante do dia, que eu vou juntar esse carinha e esse dinossauro em um personagem só, tá bom? Vou começar aqui com a minha caneta Bic, vou fazer o nariz do carinha aqui, certo? Fazer o nariz com umas french fries. Eu ia fazer o nariz parecendo uma batata, mas aí eu meio pra misturar com o nariz ali do dinossauro, mas aí eu decidi fazer o nariz com o corpo próprio, meio que um formato de batatinha frita, assim. E as patinhas, vai ter uma patinha com, meio que misturar com esse ombro aqui, ó, com esse ombro aqui, fazer umas patinhas de hambúrguer com uns dedinhos de ser humano. Três dedinhos de ser humano, pra caso ele quiser ser o Wolverine, no futuro ele pode ser. E ele vai ter uma pata só, só que a gente vai colocar aqui quatro, vezes quatro, que é pra economizar papel e tinta. Tá, tamo na uma fase de sustentabilidade aqui. E ele vai ter um rabo, assim, meio parecido com um traseiro humano de coração, assim. Pra toda vez que ele quiser mandar um coraçãozinho pro alto, ele tem gases o suficiente pra mandar. Ó, pronto, mandando um coraçãozinho. E também serve como um like, assim, pro sorriso dele aqui. Ele é meio avermelhado, assim, aí vai expelir coraçãozinhos. Tá, esse aqui é o nosso... Peraí que eu vou apresentar ele aqui de um jeito legal. Então, nós temos aqui o senhor cabeça de batata, aliás, o senhor nariz de batata, com um rabinho que dá coraçãozinhos. E com um pezinho multiplicado por quatro, que é um quadrupede, com um formato de dedo humano adaptável pra Wolverine com um solado de hambúrguer. Que o pé, no calor, esquenta, né? No calor, ó. Tem, usa tênis. Aí ele tá super preparado pra ser um brinde de hambúrguer, de loja de fast food. Que ele é um desenho rápido. Aí faz todo sentido ele se padronizar com um brinquedo rápido. Liberar a dor de coraçãozinhos. Assim como pessoas que compram umidificador. Esse aqui é um umidificador de mentirinha. É um like dor de mentirinha, porque dá coraçãozinho. Então, vamos lá.